E aí Ele tomou de seis do CRB. Seis! Um show de bola. O vice-líder esporte empatou com o Criciúma 3x3, um jogaço. Torcida pegando no pé do Enderson Moreira. O cara é vice-líder e querem que ele vá embora. Criciúma empatou 3x3, fez o gol nos acréscimos do segundo tempo, com o Éder cobrando o pênalti e saiu do G4. Empatou fora, resultado ótimo, mas saiu do G4 que o Guarani tinha vencido. O Novo Horizontino encerrou essa 27ª rodada ontem, segunda-feira, perdendo do Havaí lá em Floripa por 1x0. Mesmo perdendo, ele continua no G4. O Havaí sai da zona do rebaixamento, vai se afastando. A Chape voltou para a zona do rebaixamento. O Sampaio saiu. Então a briga é lá em cima e a briga também é lá embaixo. Com um detalhe, o Vitória é o primeiro colocado com 49 pontos. O Ceará, aliás, muito obrigado pelo uniforme. Fui trabalhar pela VIT Produções no Campeonato Brasileiro Sub-17. O departamento, toda a diretoria, todo o departamento... A gente pode falar do futebol amador, né? Que de amador não tem nada, é um profissional profissional. Todo mundo lá trabalhando, me presentearam. Eu não tinha na minha coleção uniforme do vovô e estou usando com muito orgulho. Camisa linda, linda. Fabricação própria do Ceará, parabéns. Mas voltando, Vitória com 49 pontos. O Ceará com décimo, com 41. Diferença de 8 pontos. 8 pontos. O Novo Horizontino é o quarto, 45 pontos. Aí 45 tem o Vila, 45 tem o Criciúma, 44 tem o Juventude, 44 tem o Atlético Goianiense, que está chegando, hein? Depois que contratou o Jair Ventura, está chegando. O Wagner Mancini também venceu duas no Ceará. Duas e já está querendo chegar no pelotão da frente. Então a briga em cima está sensacional. Há duas rodadas, o Juventude pela primeira vez entrou, saiu, agora está na boquinha ali. E agora pela primeira vez o Guarani. O Guarani entrou. Olha que rotatividade tem lá em cima. Lá embaixo, ABC Lanterna. Eu tenho dito para vocês que vai cair. O Londrina, que trocou mais uma vez de treinador, chegou o Roberto Fonseca com uma dura missão. Para mim, vai cair. O Tombense. Vai e volta, vai e volta, mas ainda pode brigar. Junto com a Chape, junto com o Sampaio, junto com o Havaí. E Ponte e Tuano com o 32. Então um pouquinho mais tranquilo, mas tem que tomar cuidado. Bom, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Liza Demar. Para ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. E principalmente, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. Enfim, me ajude a fazer o canal do Liza Demar, mandando para os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. O canal do Liza Demar. E aí, que você gosta, tem vídeo já da Série A. Da Série A que vai voltar agora quarta-feira. Série B eu estou gravando agora. Fiz vídeo da Série C nos Quadrangulares Decisivos. Fiz vídeo da Série D, final ferroviária de Araraquara, ferroviário lá de Fortaleza. Final, né? Tem tudo lá para vocês. Copa Paulista, Bezinha do Campeonato Paulista, tudo lá. Certo? Bom, vamos começar então com um resultado maluco. Num duelo nordestino, o CRB pegou o líder de vitória e meteu 6x0. 11 contra 11. Não teve 3x4 expulso, vitória, não. Não. O time do Daniel Paulista massacrou o time do Léo Condé. Massacrou. Vira 3x0, acaba 6x0. Se eu fosse contar a história do jogo, foi um passeio. Eu vi a entrevista do Oswaldo no final do jogo, ele falando. Olha, a gente tem que esquecer, não? Não tem que esquecer não, Oswaldo. Tem que lembrar sempre para você continuar lá em cima. Porque tem que dar justificativa para a torcida. O que é isso? Partido horrorosa. Um massacre, né? O Lucas Lima fez 1x0 com 23. E dá uma olhada. Aos 47, o Fábio Alemão numa cabeçada do Anselmo Ramon. Aliás, o Anselmo Ramon não fez nenhum gol, mas para mim foi o cara do jogo. Fez uns 4 passes nos 6 gols. Trabalhou demais abrindo espaço, deixando o companheiro na cara do gol. Partidaço do Anselmo Ramon. Aí o Anselmo Ramon de cabeça tocou. O Fábio Alemão fez 2x0. E aí o Léo Pereira, aos 50 do primeiro tempo, fez 3x0. O Vitória foi para o vestiário arrasadinho. Voltou e o passeio continuou. O passeio continuou. O Anselmo Ramon tocou para o Bruno Silva, que fez 4x0 aos 31. O João Paulo Meia fez 5x0 aos 33. E o Bruno Silva fez 6x0 no final do jogo. Um massacre. Um massacre. Apesar da humilhação, vamos falar a verdade. O torcedor do Vitória vai ficar bravo comigo, mas foi a humilhação, né? Apesar da humilhação, o Vitória é líder com 49. O CRB é nono colocado com 42. Mas você vê, ele está 7 do líder agora, a 7 do líder e a 3 do novo horizontino, que é o quarto colocado. Entrou na briga. Resultado fantástico para o CRB. O Sport fez outro jogão. Jogo de 6 gols, mas 3x3 com o Criciúma. O torcedor pegou no pé do Anderson Moreira mais uma vez. Vaiou. Ele chamou o torcedor para a briga. Depois ele disse que não chamou. Mas enfim. Estão pressionando para o Diego Souza, ele fala que não, ele não tem nada contra o Diego Souza, dá um planejamento para ele entrar em forma. Normal. Isso aí que você tem que falar para o departamento físico, fisiologia e tal. Ele fala, a hora que ele estiver pronto, vai jogar. O Diego Souza tem que vir para ajudar. Se o torcedor vai fazer para dividir, besteira, né? Estamos na reta final da Série B. O Sport está segundo colocado. Mas enfim. 3x3. Um jogaço. O Pégolo fez 1x0 aos 16. E depois aos 30 teve um pênalti. O Eder, o experiente Eder, aquele que estava no São Paulo, foi da seleção italiana. É lá de Criciúma. Empatou. 1x1. Aí ainda no segundo tempo, logo depois do gol de empate do Eder, o Jorginho fez 2x1. Uma bola dividida ali, disputada. Jorginho fez 2x1 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Igor empatou. E aí, logo depois, o Igor empatou. De novo o Sport, com o Fabinho, fez 3x2. Mas na reta final, já nos acréscimos, quando o Sport defendia o resultado e a torcida festejava e tal, pênalti. De novo para o Criciúma. O Eder foi lá, bateu mais uma vez com uma categoria, 3x3, um jogaço. Cinco jogos sem vencer do Sport, por isso essa pressão. Mas mesmo assim, ele é segundo colocado. Segundo colocado. 47 pontos a 2 do líder Vitória agora. Numa rodada ele pode ser líder. E o Criciúma, você vê, o resultado fantástico. O empate com o Sport em Recife. Ele caiu duas posições. Ele era quarto, ele agora com 45 pontos é o sexto. O Vila tem 45, o Novo Horizontino tem 45. O Novo Horizontino tem 14 vitórias, então ele é o quarto. O Vila e o Criciúma tem 13 vitórias, só que o saldo de gols é maior do Vila, 14x8. É isso. Mas a briga tá boa. A briga tá boa. E a novidade é o Guarani. A novidade é o Guarani. O Guarani abriu, eu tô gravando o vídeo terça-feira, dia 12 do 9, ele abriu na terça-feira passada, essa 27ª rodada. Jogando o caixa desesperado a Chape lá em Chapecó. E venceu por 1x0 o gol do João Vítor. Fez o resultado, jogou melhor no primeiro tempo e no segundo tempo aceitou pressão, foi pra cima, Chape, 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 Chape. Mas o Guarani segurou a onda e lá atrás ele conseguiu entrar no G4. Ele era segundo colocado. Aí com o passar da rodada, os tropeços e tal, o Guarani tá fechando com 47 pontos, os mesmos 47 do Vitória. Os dois têm 13 vitórias, os dois têm saldo de gols 13, mas o Sport tem mais gols pró. Olha que coisa, hein? O Guarani é o terceiro colocado pela primeira vez no G4. Parabéns ao Alberto Lozer. E a Chape, com o resultado, foi pra zona do rebaixamento. Ela caiu uma posição, era décima-sexta, agora décimo-sétimo com 27 pontos. O Sampaio saiu, que empatou com 28. Você vê que coisa, né? E fechando o G4, o Novo Horizontino, que jogou ontem com o Havaí. Primeiro tempo, poucas chances de gol. No finalzinho o Havaí teve uma e depois, logo em seguida, o Novo Horizontino teve outra. Jogo monótono, jogo que parecia que era jogo de 0x0. Aliás, acho que o Novo Horizontino, às vezes, joga pra empatar. E aí, é castigado como foi castigado, né? O Jean Kleber, que tinha acabado de entrar em campo. Aí, ele entrou na vaga do Felipe Bastos. E aí, o Jean Kleber chutou. No primeiro momento, eu achei que tinha sido o gol dele. Mas aí, a bola, realmente, o Paulo Eduardo bate nele. Ele mata o goleiro. Então, foi gol contra. O juiz deu gol contra pro Paulo Eduardo. Mas um chute de Jean Kleber, que tinha acabado de entrar. Quase 8 mil pessoas lá na ressacada. E o Havaí conseguiu uma vitória importante. Que ele foi o décimo-quinto. Subiu uma posição 30. Tá tentando se afastar da zona do rebaixamento. A Chape, que é a primeira na zona do rebaixamento, tem 27. Ele já abriu 3. Maravilha, né? E o Novo Horizontino, apesar da derrota, é o 45. Tem 45, é o quarto colocado. Vitória, 49. Esporte, 47. Guarani, 47. Novo Horizontino, 45. O G4, com dois paulistas agora. Com dois paulistas. O Criciúma, que tem 45, é o sexto. Porque o Vila, também tem 45, é o quinto nos critérios. O Vila, que tinha perdido em casa, foi a Itu e fez 2x0. Eu assisti o jogo, gente. Esse jogo aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira passada. O Ituano, em cima, em cima, em cima. Mas o goleiro do Vila fez duas defesas espetaculares. Aí o Vila atacou, na primeira vez que atacou os cinco minutos, num cruzamento na área, o Igor Henrique foi lá e fez o gol. Guilherme Parede cruzou e o Henrique fez o gol. O Ituano voltou, o goleiro fez uma tremenda defesa de novo. Aí o Caio Dantas, com nove minutos, fez 2x0. 100%. Em nove minutos, atacou duas vezes. O Vila fez 2x0. Deu uma matada no Ituano. Controlou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ituano foi pra cima. O Vila aceitou pressão e ficou só no contra-ataque. O Ituano foi descontar os 40 com o Quirino, mas a vitória foi merecida do Vila. O Vila, 45 do Novo Horizontino, mas é o sexto. Mas olha que briga interessante. 49 vitória primeiro, 47 esporte, 47 Guarani. 45 no Novo Horizontino no G4. 45 Vila e 45 Criciúma, que empatou com o esporte. Sensacional, né? Sensacional. E 44, o Juventude, que caiu duas posições. Já teve no G4, hein? Há duas rodadas atrás, a sensação foi ele, né? O Juventude, que é inacreditável, né? Ele não consegue uma sequência. Quando ele conseguiu, ele entrou. Aí ele voltou a oscilar no campeonato. E aí você entende que a situação fica um pouco mais confusa, né? E aí fica confusa porque o Juventude é um time que a gente sabe que tem o Nenê, né? Tem o Nenê comandando ali, mas enfrentou um Atlético Goianiense, que tá seis jogos invicto agora, do Jair Ventura, que vem crescendo de produção, e tomou um passeio também. Tomou um passeio, meteu 3x0 o Atlético Goianiense, né? O Gustavo Coutinho, artilheiro do campeonato, fez um gol aos 37 do primeiro tempo. Ele foi a 12. O artilheiro isolado abriu dois do Wagner Love, que faz tempo que parou, né? Wagner Love tem 10. O Gustavo Coutinho tem 12. Aí no segundo tempo, jogo igual o Juventude tentando sair, cobrança de escanteio, Luiz Fernando Meteo Cabeção fez 2x0. Depois foi o Kelvin que cobrou escanteio, né? Fez 2x0. E aí no finalzinho, o Baralhas fez 3x0. Uma vitória contundente, de um time que tá crescendo. Você vê que o Atlético Goianiense agora tem os mesmos 44 do Juventude. Nos critérios, o Juventude tem 13 vitórias, o Atlético tem 11. Mas o Juventude é o sétimo, o Atlético é o oitavo. E o Atlético Goianiense tá 1 do G4. Cresceu de produção, hein? Cresceu de produção. O CRB que atropelou vitória é o nono com 42. E o Ceará, de forma linda esse do Ceará, Ceará segunda vitória seguida no comando do Wagner Mancini. Wagner Mancini falou o seguinte, eu sei que é difícil, mas vamos lutar. Pegou o Londrina, o Eric tá fazendo gols, hein? Dizem que o Eric já acertou com o São Paulo. É o que comenta aqui em São Paulo. Mas eu não tenho essa informação oficial. Mas se o São Paulo contratou o Eric, grande reforço. Se não contratou, o Ceará tem que continuar com ele. O Eric fez o nono gol e entrou na briga pela artilharia aí, hein? O Eric fez o nono gol e entrou na briga pela artilharia. Bom, o Eric fez 1x0 logo com 5 minutos, mas cobrando o pênalti, o João Paulo, o volante do Londrina, empatou. Depois o Thiago, de cabeça, ainda no primeiro tempo, fez 1x0. E o Lau Santos matou o jogo. Uma vitória contundente. Infelizmente, infelizmente, né, o Vitória, o Londrina, que mandou embora o técnico Eduardo Souza, tinha acertado com o Cleida, daí o Cleida não assinou, colocou empecilho, acertou com o Roberto Fonseca. O Roberto Fonseca vai pegar um rabo de foguete, né? Porque o Londrina é o penúltimo colocado. Com 20 pontos, ele tá 8 de saída da zona do rebaixamento. 8, né? 8. E o Ceará continua ali na décima colocação, mas com 41 pontos, agora 4 do G4. Nunca teve tão perto, né? Nunca teve tão perto. O Mirassol é o 11º com 40 pontos, só venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, o Chamusca, trabalho horroroso. O Chamusca destruiu o trabalho do Adilson Batista e o time do Botafogo naufragando. Medroso, covarde, três volantes, três zagueiros. O Mirassol, o jogo inteiro em cima, em cima, em cima, em cima, né? E no final, acabou sendo premiado com o gol do Julimar de cabeça aos 33 do segundo tempo. Duelo paulista. O Mirassol foi a 40 pontos, né? 40 pontos, tá 5 do G4, pode sonhar, mesmo sendo o 11º colocado. E o Botafogo, o 12º com 40, tem que tomar cuidado, hein? Esse Botafogo tem que tomar cuidado porque tá com 35, na verdade. 40 é o Mirassol, 35 o Botafogo, décimo, tem que tomar cuidado, hein? Tá 8 da zona de rebaixamento, hein, com o Botafogo. O Ituano, que perdeu em casa, pro Vila Nova, tem 32 ao 13º. A Ponte também tem 32, a Ponte também não consegue engrenar, né? Jogou com o Sampaio, jogo horroroso, horroroso, 0x0, pro jogo também 0. E aí, a Ponte fez um ponto, 32 pontos, é o 14º. O Sampaio fez um ponto importantíssimo que saiu da zona do rebaixamento e empurrou a Chape. Então, pro Sampaio, valeu a pena, né? Então, Ituano, 32, Ponte Preta, 32, o Havaí, que ganhou do Novo Horizonte, no 30, e o Sampaio empatou, 16º, 28. Deixou a Chape, que perdeu em casa pro Guarani, na zona de rebaixamento agora, em 17º, com 27, e o Tom Benci é o 25, né? O Tom Benci precisa tomar cuidado, ele ainda tem condições, né? Se você for pegar friamente, o Tom Benci pegou o ABC lanterninho e meteu 3x0, fez a dele. Fernandão, Matheus Frizo e Alexandro. Vitória importantíssima, pegou a lanterna, rebaixado, né? Tem 16 pontos o ABC, o Sampaio tem 28, tá 12 na frente do ABC. Você tem aí mais 11 rodadas, né? Matematicamente não, mas o Tom Benci venceu, foi a 25, tá 3 do Sampaio, tá na briga pra sair, né? O Londrina que perdeu tem 20, o ABC tem 16. Londrina e ABC, eu sei que o Roberto Fonseca vai ficar bravo comigo, você é competente, Roberto, você pode tirar, acho pouco provável. Pelo menos porque eu vi até agora do Londrina. Mas enfim, ABC 16 e Londrina 20 são os dois, a última situação tá feia. Artilharia, Gustavo Coutinho 12, Wagner Love 10, o Eric do Ceará 9, o Derek do Guarani, o Anselmo Ramon 8. O Anselmo Ramon não fez nenhum, mas nem precisava. Dos 6, ele deu 4 passos, jogou demais. Jogou demais. Bom, tô gravando o vídeo terça-feira, dia 12 de nove, quinta-feira agora começa Londrina e Ituano. É aí, Roberto Fonseca, é aí que mora o perigo, você tem que ganhar aí. Londrina tem 20, se ganhar não sai da zona do rebaixamento, mas dá uma impressão melhor pra torcida. O Ituano tem 32, também não pode ficar vacilando aí, né? Ele tá 5 da zona do rebaixamento, então é jogo do desespero, quinta-feira jogo isolado, 18 e 30. Sexta-feira, Vila Nova e Ponte. Se o Vila vencer, sexta-feira ele entra no G4 de novo. Vai ter que ficar torcendo, secando o adversário. A Ponte tem 32, já falei também, tá 5 da zona do rebaixamento, não pode vacilar. Aí na sexta-feira, o Lanterninha ABC pega o vice-líder esporte. Se o esporte ganhar do Lanterninha, ele assume a liderança também provisória na sexta-feira. O ABC, mesmo que vença, continua na Lanterna ali, isolada. Certo? Sábado, Criciúma e Mirassol. Criciúma pra voltar pro G4, enfrentando o Mirassol, que quer colar de novo no G4. Jogo bom. Sábado, 15 e 30. 17 horas, Botafogo de Ribeirão Preto, em queda livre, com chamusca, com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, se venceu o Botafogo, dependendo da combinação de resultado, ele vai ficar no G4, pela primeira vez. Não, ele já teve lá no comecinho da competição. Sampaio e Chapecoense. Olha que duelo. Sampaio saiu da zona do rebaixamento 28, Chapecoense 27 na zona do rebaixamento. Se a Chape vencer, ela coloca o Sampaio. Se o Sampaio vencer, ele abre em cima do último, entre os quatro. Jogão, hein? Jogão do desespero. Sábado, às 18 horas, Juventude, precisando vencer, dependendo da combinação do resultado, entrar no G4 de novo, mas vai enfrentar o embalado CRB depois do 6x0 no Vitória. CRB também quer encostar. Jogão. Domingo, 15h45, Guarani e Tombense. Guarani venceu, continua no G4, vai defender sua permanência lá, contra um Tombense, que está lutando para sair da zona do rebaixamento. Domingo, 18 horas, Vitória e Havaí. O líder, defendendo a liderança, diante do Havaí, que vem de uma vitória importante do time do G4, que é o novo horizontino, e tentando se afastar. E aí, a rodada vai terminar com um jogão. novo horizontino, que vai defender sua presença no G4, em casa, contra o Ceará, embalado de duas vitórias seguidas do Wagner Mancini. E claro, eu venho, eu venho semana que vem, para falar todos esses detalhes da 28ª rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá! tá? Tchau,